Bom gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Mente Aperta. Eu estarei fazendo mais uma elucidação referente às origens da psicologia. Vermos anteriormente William James e a sua importância no que diz respeito à expansão da psicologia nos Estados Unidos. Assim como Wundt, ele exerceu uma grande influência na psicologia, inclusive por meio dos seus alunos. Vermos que Tichner foi um aluno de Wundt e veio para os Estados Unidos, promoveu uma expansão significativa da psicologia. Da mesma forma William James, ele formou discípulos que contribuíram bastante para a expansão da psicologia nos Estados Unidos. Tornaram-se renomados psicólogos americanos e aí dentre esses vale destacar Stanley Hall. Discípulo de William James, que promoveu feitos significativos na área da psicologia nos Estados Unidos. Em 1878 Stanley Hall, ele obteve o primeiro PhD em psicologia, que fora e outorgado pelos Estados Unidos. Em 1883, veja bem, em 1878, ele obtém este título. Em 1883, ele criou o primeiro laboratório de pesquisas em psicologia dos Estados Unidos na Universidade de Johns Hopkins. E aí você diz, mas Caio, quando você falou de Tichner, você falou que ele criou um laboratório também na área da psicologia nos Estados Unidos. Quem criou o primeiro este laboratório? Como que é isso? Veja bem, em 1883, Stanley Hall, ele cria o primeiro laboratório de pesquisas em psicologia dos Estados Unidos. Esta criação, a criação deste laboratório se deu na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Tichner, ele criou o primeiro laboratório em 1892 e fora o primeiro laboratório na Universidade de Nova York, que há de ser a Universidade de Cornell, certo? Mas quando ele cria este laboratório, o Stanley Hall já havia criado dele lá na Universidade de Johns Hopkins, entende? Então, assim, Stanley Hall, ele também fez aí inúmeras publicações de grande valia, de grande relevância na área da psicologia. E estas publicações foram sedimentadas no americano jornal de psicologia, certo? E aí, o que é que acontece? Tratando-se deste aluno, de William James, o fato mais importante aconteceu realmente em 1892. Quando Stanley, ele fundou a Associação Americana de Psicologia. Quando ele fundou a Associação Americana de Psicologia, em 1892, isto aí marca um fato muito importante na dimensão da psicologia. O Stanley, ele foi o primeiro presidente desta associação. E esta associação, ela existe até hoje. Esta associação, hoje, é a maior organização mundial de psicologia, com mais de 150 mil membros, certo? Então é isso, gente. Eis aí mais algumas informações significativas sobre William James e, dessa vez, sobre os seus discípulos, né? Sobre aquele que passou aí pelos seus ensinamentos no que diz respeito à psicologia, tá bom? É isto. Próximo vídeo, a gente continua, tá? Tratando-se desta playlist a falar sobre a origem da psicologia, tá bom? Aqui no comentário, em destaque, você vai encontrar informações adicionais, como o link que vai te encaminhar para o curso que eu ministro de psicanálise lacaniana, certo? Então, o que é que acontece? É, você clicando no link, você vai ter aí todas as informações importantes sobre o curso de psicanálise lacaniana, que inclusive confere certificado de hora complementar, certo? Para além disso, você vai encontrar aí um meio de contato comigo, o meu WhatsApp, para informações referentes à supervisão de casos, como também para informações referentes à psicoterapia. Eu atuo como psicólogo clínico a partir de uma abordagem psicanalítica, né? Então, quem tiver aí desejoso de um processo psicoterapêutico analítico, você pode entrar em contato comigo por meio do WhatsApp, para assim obter informações pertinentes sobre o processo. O processo é 100% online, tá bom? E é isso. Para além disso, você encontra aí mais informações importantes, que há de ser o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, né? Que há de ser o e-mail para contato comigo, caso você tenha alguma dúvida referente a alguma aula elucidada aqui. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.